— Fala, meus amigos! Cês tão bão? Tá rolando uma guerra entre a gangue do martelo e os bolinhas de pelo. Tudo começou por causa desse cão endemoniado da gangue do martelo que mordeu um parente da gangue dos bolinhas de pelo. De dentro da cadeia Tião Peludão, deu a ordem de ataque contra os integrantes da gangue, e uma guerra começou. — Chamaram o amarelo pescador, o mascote do Tião Peludão, o ratão do diabo que já saiu com sua faca. Chamaram também o Brisa Eterna, chamaram a quadrilha inteira e já começaram a bagunça e foram pras ruas começar a guerra. Nem ração como propina eles tão aceitando. O ataque foi simultâneo em vários locais ao mesmo tempo. Foi o verdadeiro salve geral. Os bolinhas de pelo aterrorizaram todos. A turma do Kung Fu, a turma do M.M. Gato, a turma do Cat Poeira, a turma do Cat Box, enfim, todos os bolinhas de pelo lutadores entraram em ação. Enquanto isso, o Caramelo, um dos líderes da gangue do martelo, recrutou novos lutadores e se foram para o quartel-general. Chamaram o Cão Marley, tipo Bob Marley, Brisa Eterna, chamaram o Filhote de Cruz Credo, que assusta qualquer um com sua beleza indescritível. Chamaram o Super Cão, com sua capa exclusiva e sua coleira brilhante. Chamaram o Costelinha, sono profundo. Chamaram até o líder Caramelo de Abu Dhabi, que estava tirando umas férias em sua mansão. Chamaram os Irmãos Metralha. E todos também foram para a guerra. O primeiro ataque ocorreu lá pelas duas da madrugada, quando a gangue do martelo trombou o Amarelão e tentou dar uma surra nele. Mas ele foi ligeiro e conseguiu lutar com sete integrantes da gangue e sobreviveu. O segundo ataque foi uma emboscada contra o Amarelo Pescador. Ele estava em sua casa de praia, quando, de repente, o orelhudo chegou e atentou contra ele. Amarelo Pescador escapou por um triz. A batalha continua nos próximos capítulos. Espero que tenha gostado do vídeo. Aperta o botão de gostei e até o próximo capítulo dessa guerra.